Primeira sessão ordinária da terceira sessão legislativa extraordinária da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Itapevia. Bom dia a todos, também aqueles que estão na galeria e que nos assistem pela TV Câmara. Solicito a senhorita secretária que faça a chamada dos nobres vereadores. Adriano Camargo Antônio, Akdenes Mohamed Kourani, Alexandre dos Santos Rodrigues, Anderson Cavanha, Antônio Carlos de Paulo, Camila Godói da Silva, presente, Cláudio Dutra Barros, Cláudio André Carvalho Almeida Lopes, presente, Eduardo Sanches Casagrande, Erundina Ferreira Godói, Inácia Maria Nunes dos Santos, Ivonildo Andrade da Hora, José Leme Jorge, Júlio César Portela, presente, Luciano de Oliveira Farias, Paulo Rogério de Almeida, presente, Roberto Borges de Miranda. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do nobre vereador, Paulo Rogério de Almeida. Senhor presidente, eu gostaria de apresentar três requerimentos de um minuto de silêncio. Questão de ordem do nobre vereador, pedido de um minuto de silêncio, solicito à senhorita secretária, que não neste momento, mas que antes disso, havendo número regimental, Sob a proteção de Deus, declaro instalada a presente sessão, Solicito ao senhor segundo secretário ou ao vereador a quem indicar, Que efetue a leitura de um trecho bíblico. Essa mesa aponta a presença do vereador Eduardo Sanches Casagrande. Salmos, capítulo 8, versículo 9. Ó senhor, senhor nosso, quão admirável é teu nome, sobre toda a terra. Amém. Solicito à senhorita secretária, que em atendimento à questão de ordem do vereador professor Paulinho, faça a leitura de requerimento de um minuto de silêncio. Excelentíssimo senhor, Júlio César Portela. Paulo Rogério de Almeida, vem respeitosamente à presença de vossa excelência, requerer um minuto de silêncio na sessão do dia 14 de setembro de 2015, pelo falecimento do senhor Aloysio Gerôncio dos Santos, ocorrido no dia 6 de setembro de 2015. Termos em que pede deferimento, Itapevi, 13 de julho de 2015, doutor Paulo Rogério de Almeida, professor Paulinho. Excelentíssimo senhor, Júlio César Portela. Paulo Rogério de Almeida, vem respeitosamente à presença de vossa excelência, requerer um minuto de silêncio na sessão do dia 14 de setembro de 2015, pelo falecimento da senhora Diná Fratoni, ocorrido no dia 2 de setembro de 2015. Termos em que pede deferimento, Itapevi, 13 de julho de 2015, doutor Paulo Rogério de Almeida, professor Paulinho, PV. Excelentíssimo senhor, Júlio César Portela, presidente da Câmara Municipal de Itapevi. Paulo Rogério de Almeida, vem respeitosamente à presença de vossa excelência, requerer um minuto de silêncio na sessão do dia 14 de setembro de 2015, pelo falecimento da senhora Miriam Andrade do Prado da Maceno, ocorrido no dia 8 de setembro de 2015. Itapevi, 13 de julho de 2015, doutor Paulo Rogério de Almeida, professor Paulinho, PV. Questão de ordem, senhor presidente. A presença do vereador José L. M. Jorge, questão de ordem do vereador Anderson Cavanha, buchão do táxi. Também gostaria de solicitar também um minuto de silêncio, em homenagem de posse ao senhor Daniel Messias Santos, que faleceu no último dia 8 de julho, e vou pedir para a minha assessoria providenciar. Daniel Messias Santos. Obrigada por esquecer o nome. Obrigado. Em atendimento aos requerimentos do vereador professor Paulinho e do vereador Anderson Cavanha, vamos fazer um minuto de silêncio em homenagem pós-toma aos senhores Flávio Teodoro da Maceno, Jorge Antônio Fatone Costa, a senhora Maria Verônica dos Santos e o senhor Daniel Messias Santos. Amém. Amém. Muito obrigado. Obrigado. Solicito à senhorita secretária que faça a leitura dos projetos que se encontram em pauta para serem lidos e encaminhados às comissões e que desde já se encontram à disposição dos senhores vereadores para receberem emendas. Processo número 74 de 2015. Projeto de lei número 60 de 2015. Interessado, Prefeitura Municipal de Itapevi. Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio moradia e auxílio alimentação aos médicos participantes do programa Mais Médicos com atuação no município de Itapevi e da outras providências. Processo número 78 de 2015. Projeto de lei número 72 de 2015. Interessado, Prefeitura Municipal de Itapevi. Altera dispositivos da lei número 2.240 de 24 de março de 2014 que dispõe sobre o plano de carreira e remuneração dos integrantes do quadro do Magistério Público do município de Itapevi e da outras providências. Solicito a senhorita secretária que efeture a leitura do requerimento que se encontra em pauta. Requerimento número 634 de 2015. Requer regime de urgência para discussão e votação dos projetos de lei número 60 de 2015 e 72 de 2015 do Executivo. Requeríamos à mesa, após ouvido doutor plenário, na forma regimental vigente, sejam dispensadas as formalidades regimentais, a fim de que os projetos de leis número 60 de 2015 e 72 de 2015 sejam discutidos e votados em regime de urgência, incluídos na ordem do dia da sessão convocada para o dia 14 de julho de 2015. Sala das Sessões. Bem-vindo, Moreira Nery. 8 de julho de 2015. Paulo Rogério de Almeida, Luciano de Oliveira Farias e Roberto Borges de Miranda. O requerimento número 634 de 2015 de um minuto de pedido de urgência para os projetos de lei número 60 de 2015 e 72 de 2015 está em discussão. Nenhum dos senhores querendo fazer os da palavra ou mesmo está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do expediente, passaremos a ordem do dia. Solicito a senhorita secretária que faça a leitura dos projetos que se encontram em pauta, o seu respectivo parecer. Processo número 65 de 2015. Projeto de lei número 56 de 2015. Interessado. Prefeitura Municipal de Itapevi. Dispõe sobre a desafetação e a afetação da área descrita e das outras providências. Autor executivo. O projeto vem com o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo número 65 de 2015. Projeto de lei número 56 de 2015. Interessado. Prefeitura Municipal de Itapevi. Assunto. Dispõe sobre a desafetação e afetação de área descrita e das outras providências. A autoria do executivo está em discussão. Nenhum dos senhores querendo fazer uso da palavra ou mesmo está em votação nominal. Adriano Camargo Antônio. Sim. Aquidênis Morraim do Courani. Sim. Alexandre dos Santos Rodrigues. Anderson Cavanha. Sim. Antônio Carlos de Paulo. Sim. Camila Godói da Silva. Sim. Cláudio André Carvalho Almeida Lopes. Sim. Eduardo Sanches Casagrande. Cláudio Dutra Barros. Erundina Ferreira Godói. Sim. Inácia Maria Nunes dos Santos. Sim. Ivonildo Andrade da Hora. Sim. José Leme Jorge. Sim. Júlio César Portela. Sim. Luciano de Oliveira Farias. Sim. Paulo Rogério de Almeida. Sim. Roberto Borges de Miranda. Projeto de Lei nº 56, 2015, foi aprovado por 17 votos. Em razão da aprovação do requerimento de um minuto de silêncio, os outros dois projetos entram na pauta e serão os outros dois projetos que foram votados por requerimento de urgência, de regime de urgência, entram na pauta e serão votados nesse momento. processo número 74, 2015, projeto de lei nº 60, 2015, interessado, Prefeitura Municipal de Itapevi, autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio moradia e auxílio alimentação aos médicos participantes do programa Mais Médicos, com atuação no município de Itapevi e da outras providências. processo número 74, 2015, projeto de lei nº 60, 2015, interessado, Prefeitura Municipal de Itapevi, autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio moradia e auxílio alimentação aos médicos participantes do programa Mais Médicos, com atuação no município de Itapevi e da outras providências, está em discussão. Nenhum dos senhores querendo fazer uso da palavra, quero apenas esclarecer que esse programa, ele autoriza o Poder Executivo a conceder um auxílio moradia para um médico participante do programa Mais Médicos de valor de, no mínimo, 500 reais e, no máximo, 2.500 reais e um auxílio alimentação, num valor mínimo de 500 reais e máximo de 700 reais. Esse projeto se dá em razão das dificuldades financeiras que os médicos do programa Mais Médicos têm passado, em especial os médicos cubanos. O projeto está em votação nominal. Adriano Camargo Antônio. Sim. Aquedênis Mohamed Corani. Sim. Alexandre dos Santos Rodrigues. Sim. Anderson Cavanha. Sim. Antônio Carlos de Paulo. Sim. Camila Godói. Sim. Cláudio André Carvalho Almeida Lopes. Cláudio Dutra Barros. Sim. Eduardo Sanches Casagrande. Sim. Erundina Ferreira Godói. Sim. Inácia Maria Nunes dos Santos. Ivonildo Andrade da Hora. Sim. José Leme Jorge. Sim. Júlio César Portela. Sim. Luciano de Oliveira Farias. Luciano de Oliveira. Paulo Rogério de Almeida. Sim. Roberto Borges de Miranda. Sim. Projeto de Lei nº 60, 2015, foi aprovado por 17 votos. Justificativa de voto do vereador Cláudio Dutra Barros. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, vereadoras, imprensa, galeria presente. Dizer que é importante esse projeto que o Executivo tem aqui mandado para cá, mesmo acho que já meio tardio, porque tem médicos aí que já estão até vencendo o contrato, já vai para três anos e o contrato é de três anos. Mas isso é uma reivindicação dos médicos, inclusive os primeiros seis médicos e médicas que vieram para Itapevi, recebeu uma moção de aplauso aqui nessa casa, ainda está aqui ainda para ser entregue a esses médicos, não entendo o motivo porque demorou tanto tempo. Acho que é uma forma de a gente prestigiar também os médicos. E eles têm feito essa reivindicação, não têm feito isso de forma incisiva, até porque eles têm a questão contratual também, eles respeitam muito isso. E hoje eles moram em apartamentos alugados pela administração municipal, mas eles querem ter a liberdade também de alugar esse imóvel onde eles acham melhor, mais próximo do trabalho, e isso é a liberdade que eles querem ter. Na verdade, a portaria do Ministério da Saúde dá o direito e garante o direito para que cada médico ou médica tenha o seu auxílio individualmente. E hoje a Prefeitura tem acomodado a ter dois ou três médicos no mesmo recinto, e é uma reivindicação deles que eles querem isso individualmente. Se eles vão morar juntos, isso é uma questão a critério deles. Mas, de qualquer forma, eu acho que é importante esse reconhecimento, até por conta que nós passamos um problema sério na saúde pública, até por conta dos médicos brasileiros também, de uma certa forma, tentaram boicotar esse programa. E o nosso município vem enfrentando sérias dificuldades com essa relação com os médicos. E os 23 médicos que têm aqui do programa Mais Médicos, a maioria deles, médicos cubanos, têm ajudado muito o nosso município. Eu também requeri, fiz um ofício solicitando da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Saúde, o nome dos médicos, isso tem uns três, quatro meses, mas acho que eu vou ter que ver no diário oficial, fazer uma pesquisa em todos os diários oficiais, para poder achar o nome dos médicos, porque são quatro meses e a Prefeitura ainda não me enviou o nome dos médicos. Eu quero também apresentar uma moção de aplauso aos 17 médicos, os outros 17 médicos que vieram após. Então, seria importante a gente fazer isso, para prestigiar esses profissionais e dar boas-vindas a eles e acolher, mostrar para eles que eles são bem-vindos e nós precisamos muito do trabalho deles aqui no nosso município. Muito obrigado. Justificativa de voto do vereador, professor Paulinho. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu queria parabenizar o nosso prefeito, senhor Jacitadeu, por ter encaminhado esse projeto e não querendo ser corretivo ao vereador Cláudio Dutra, mas não são 17, são 23 médicos que hoje estão no município e aqui quero que quando eles vieram, eles vieram para cá, foi até um pedido desta casa, na época o secretário de saúde não entendia que a Prefeitura não deveria fazer esse convênio e nós apresentamos um requerimento aqui nesta casa, foi aprovado, isso ainda em 2012 e aí houve a parceria a partir de 2013 e da chegada desses médicos, eu, vereador Cláudio Dutra, estivemos lá no primeiro local onde eles ficaram e fomos muito bem recebidos, eles também fizemos uma parceria desde o começo e aqui eu acho que esse projeto vai dar um pouco mais de conforto a eles, porque eles vieram de um outro país, uma outra cultura e estão isolados praticamente das suas famílias e eles estão prestando um trabalho muito bom na USF, que é nos programas de saúde da família, tem sido cada um deles o seu compromisso, porque eles têm uma cultura diferenciada da nossa, do comprometimento com a saúde e aí eu queria em nome da doutora Enia, doutora Mercedes, doutor Israel, doutora Helena, cumprimentar todos os demais médicos que estão no programa e dizer que para nós é importante e parabenizar os vereadores que mesmo estando aqui em recesso, nós podemos deixar esse projeto apenas para agosto, mas todos estão aqui, então isso mostra também o comprometimento do poder legislativo com a administração e com os médicos que hoje estão sendo parceiros. Por mais que tenha resistência por alguns médicos de formação brasileira, existe aí uma campanha contra esses médicos, mas eu quero dizer que os que eu conheci, os que eu estou convivendo, eles são tão profissionais como os que a gente tem aqui formados no Brasil. Então eu acho que é um diferencial e nós precisamos aplaudir. Claudio Dutra falou bem, em fazer essa moção de aplauso, eu acho que é muito importante, nós já fizemos, já entregamos aqui algumas moções, alguns médicos não vieram, os que vieram receberam e foi feito por unanimidade todos os senhores e senhoras vereadores. Agora podemos refazer de novo, sim, e todos os vereadores poderão participar, até porque nós estamos em recesso, mas estamos aqui trabalhando em prol da nossa comunidade, da nossa população. Eu acho que parabéns aos vereadores que estão aqui e que são conscientes do seu trabalho. Processo número 78 de 2015, projeto de lei número 72 de 2015. Interessado, Prefeitura Municipal de Itapevi, altera dispositivos da lei número 2.240, de 24 de março de 2014, que dispõe sobre o plano de carreira e remuneração dos integrantes do quadro do Magistério do Município de Itapevi e das outras providências. O presente projeto vem acompanhado do parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação e Finanças de Orçamento. Processo número 78 de 2015, projeto de lei número 72 de 2015. Interessado, Prefeitura Municipal de Itapevi, assunto, altera dispositivos da lei número 2.240, de 24 de março de 2014, que dispõe sobre o plano de carreira e remuneração dos integrantes do quadro do Magistério Público do Município de Itapevi, e da outras providências, está em discussão. Com a palavra o vereador Luciano de Oliveira Farias. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, galeria aqui presente, nossos amigos, funcionários, amigos da TV Câmara. Senhor presidente, só queria, na verdade, colocar em evidência realmente o trabalho dos vereadores nessa questão. Nós recebemos esse projeto do Executivo, ele tinha no seu corpo somente contemplado as professoras mulheres, e um trabalho da Câmara, um trabalho intensivo do vereador professor Paulinho, de nós, da comissão, do Alexandre, eu que faço parte da comissão também, o Casão, o Bruxão. Tivemos aí várias reuniões com os professores, conseguimos, de uma certa maneira, demover o Executivo para que incluísse nesse projeto. Nós tínhamos, inclusive, acordado na comissão que faríamos uma emenda para contemplar todos os professores da rede com a sexta parte a partir dos 20 anos de trabalho. E o Executivo achou melhor, retirou o projeto, encaminhou novamente essa casa, estendendo o benefício a todos os professores da rede. Então, queria aqui parabenizar os vereadores, principalmente da comissão, que fizeram parte, que nós tivemos esses dias atrás uma reunião na Secretaria da Educação também, com a comissão de professores, que fazem parte. E isso realmente é um trabalho da Câmara, um trabalho de todos os vereadores, que nós que estamos aqui, que entendemos realmente que era necessário essa extensão desse benefício a todos os professores da rede. Então, parabenizar os vereadores e ressaltar que esse trabalho foi um trabalho da Câmara, Municipal, essa conquista dos professores também teve a participação efetiva da Câmara. Obrigado, Sr. Presidente. Processo número 78, 2015, projeto de lei número 72, 2015, interessado, Prefeitura Municipal de Itapevi. Assunto, altera dispositivo da lei número 2.240, de 24 de março de 2014, que dispõe sobre o plano de carreira e remuneração dos integrantes do quadro do Magistério Público do município de Itapevi, da Outras Providências. Continue em discussão. Peço. Com a palavra, o vereador, professor Paulinho. Sr. Presidente, senhoras e senhores vereadores, vou apresentar meu amigo, doutor Salvador, que acaba de chegar. Eu acho que é muito importante essa alteração no plano de carreira do Magistério. E eu queria aqui dizer que esta casa, desde 2013, vem discutindo a questão do plano. Esta casa teve uma posição e a gente precisa recordar o histórico desse plano no tocante à melhoria, à qualidade do trabalho dos nossos professores, da vida dos nossos professores. Esta casa se manifestou no momento certo e apresentou 58 emendas. Não foi emendas de um vereador só, mas foi da maioria, quase unânime. E agora vem esse pedido, que eu acho que é justo, que fala sobre a sexta parte aos professores e professoras. Ou seja, quando o professor atingir 20 anos de magistério, em sala de aula, ou na coordenação, na direção, enfim, trabalhando na educação infantil, fundamental, ou do EJA, ele poderá pleitear um sexto do seu salário, que será agregado também na sua aposentadoria. Então, é um benefício importante que o Estado, desde 1985, já paga. E eu quero agradecer ao prefeito por ter entendido a reivindicação desta casa, os vereadores que compõem esta Câmara, Tininha, Camila, eu, Alexandre, a comissão, que também é o Alexandre, Bolor, o Bruxão, o Casão, por ter entendido, e os demais que a gente apresentou para cada um aqui, a necessidade de nós igualarmos, fazermos ações no plano que fosse por igual. Porque todo o plano que foi aprovado aqui não teve distinção de sexo. Todos os ganhos que tiveram, as emendas aditivas, supressivas ou modificativas que houveram aqui, foi de um conjunto de um todo. Não importava se era do sexo masculino ou feminino. Então, não poderia ter um projeto que viesse fazer essa distinção, privilegiando um sexo do outro. Então, eu creio que esse projeto, do jeito que veio agora, vai atingir a todos os profissionais de educação do município, e, ao mesmo tempo, é mais um ganho do governo, do Jaci Itadeu, em prol do funcionário público, e que já fez muito nesses dois anos e seis meses. Se nós formos ver, foi o prefeito que mais investiu no funcionário público. Reforma administrativa, vale de transporte, a licença de seis meses para as mulheres, falta abonada, enfim. Foi o ganho real no salário dos nossos funcionários. Então, como nós fizemos, acabamos de aprovar o projeto aqui do Mais Médicos, que é um programa do governo federal, e que também nós estamos auxiliando aquelas pessoas que estão ajudando no crescimento da nossa cidade. Então, fica aqui meu agradecimento ao prefeito, à nossa secretária Lilian Braga, que tinha esse mesmo entendimento. Havia uma destonância no jurídico, mas isso foi corrigido. E agora, todos os professores que estão na rede pública municipal de ensino poderão, quando atingirem 20 anos, requerer a sua sexta parte. Então, quero deixar aqui o meu registro e o meu agradecimento ao prefeito por ter atendido mais um pedido desta casa, dos senhores e senhoras vereadores. Muito obrigado, senhor presidente. Projeto de lei número 72, 2015, continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Camila Lodóia. Cumprimento aqui o presidente da Câmara, todos os nobres pares, vereadores, a galeria presente, os telespectadores da TV Câmara. Eu não poderia deixar de me manifestar, pois é com grande satisfação que estamos aqui aprovando mais um benefício para o plano de carreira do Magistério Público de Itapevi, que é a sexta parte. Ele não estava incluso no projeto, como falei anteriormente, porque aconteceu um erro material. Nós entramos em contato com a Secretaria de Jurídico e, para não atrasar a votação do plano anterior, nós fizemos a votação e o governo ficou no comprometimento de mandar, na semana seguinte, a sexta parte para nós. Nós recebemos a sexta parte na semana seguinte e ela só não foi votada na mesma semana devido a essa discussão que a Câmara fez e estendeu o benefício também aos professores homens, o que é muito justo. Então, quero parabenizar aqui todos os vereadores, parabenizar, em especial, os professores dessa casa, a comissão de justiça e redação, que se empenhou muito em estar marcando as reuniões com os professores. As reuniões foram muito produtivas e nós conseguimos mais esse ganho. Então, agradeço ao prefeito pela sensibilidade. Nós, ao longo de todo o processo do plano de carreira, fizemos algumas sugestões, reivindicações, colocamos algumas emendas, ouvimos as reivindicações dos professores, dos profissionais da educação, dos gestores, e conseguimos implementar algumas alterações, algumas emendas, e o prefeito cedeu e conseguiu estender alguns benefícios ao plano de carreira, que não são poucos. Eu sei que ainda temos muito o que avançar, as discussões já estão novamente em pauta, nós fizemos já uma outra reunião para continuar discutindo as implementações do plano, e isso é muito importante. As melhorias têm que continuar, os avanços. Então, eu parabenizo o prefeito, os vereadores dessa casa pelo empenho, e é com muita satisfação que estamos aqui, no recesso, aprovando mais esse projeto de lei. Obrigada. Processo número 78, 2015, projeto de lei número 72, 2015, interessado à Prefeitura Municipal de Itapevi. Assunto. altera dispositivos da lei número 2.240, de 24 de março de 2014, que dispõe sobre o plano de carreira e remuneração dos integrantes do quadro do Magistério Público do município de Itapevi, da outras providências, continuem em discussão. Com a palavra, a vereadora Alexandre Rodrigues. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, galeria presente, imprensa presente, os amigos que nos acompanham através do TV Câmara, também não poderia deixar de me manifestar nesse projeto tão importante que veio a essa casa. Gostaria, primeiramente, de parabenizar a todos os professores, porque é uma conquista deles, para eles, e que houve um grande trabalho, que eles fizeram um excelente trabalho em prol das suas conquistas e melhorias nesse plano de carreira. Gostaria também de parabenizar o nosso prefeito Jaci Tadeu, porque, após o projeto chegar aqui a essa casa, havia apenas a concessão às mulheres, mas depois nós conversamos aqui com a comissão de professores, que representam muito bem os professores, uma comissão que aí tem, foi eleita, e nós vimos, e eles colocaram para a gente que, olha, foi um acordo lá entre a comissão e tal, mas o ideal é que fosse para todos os vereadores, e aí a comissão, o Paulo Rogério, o Bolor, o Casão, e o Bruxão e eu, nós conversamos com o executivo, marcamos uma reunião com a secretária, marcamos reuniões com o prefeito, com o secretário dos negócios internos jurídicos, o doutor Bandeira, e eles entenderam a necessidade de colocar não só as mulheres, mas também os homens nesse projeto. E hoje é uma conquista dos professores, é mais uma conquista, mais um benefício que o nosso prefeito Jaci Tadeu está concedendo aos profissionais tão importantes da nossa rede municipal. é valorizando e respeitando os nossos professores, que nós vamos formar cidadãos cada vez melhor e cada vez mais preparados para um futuro melhor do nosso país. parabéns a todos os vereadores que estão aqui presentes para votar esse projeto, a comissão de professores que lutaram para mais esse benefício, a comissão de redação e justiça dessa casa e a todos que aqui estão presentes, porque é uma conquista, não só para os professores, mas principalmente para os nossos alunos, que os professores vão estar sendo valorizados e tenho certeza que eles vão continuar fazendo esse excelente trabalho que já estão fazendo na nossa rede municipal. Muito obrigado. Processo número 78, 2015, projeto de lei número 72, 2015. Continua em discussão. Nenhum dos senhores querendo fazer os da palavra, o mesmo está em votação nominal. Adriano Camargo Antônio. Aqui Denis Mohamed Corani. Alexandre dos Santos Rodrigues. Anderson Cavanha. Sim. Antônio Carlos de Paulo. Sim. Camila Godói. Sim. Cláudio André Carvalho Almeida Lopes. Cláudio Dutra Barros. Eduardo Sanches Casagrande. Sim. Erundina Ferreira Godói. Inácia Maria Nunes dos Santos. Ivonildo Andrade da Hora. Sim. José L. M. Jorge. Sim. Júlio César Portela. Sim. Luciano de Oliveira Farias. Sim. Paulo Rogério de Almeida. Sim. Roberto Borges de Miranda. Aqui Denis Mohamed Kourani. Projeto de Lei nº 72, 2015, foi aprovado por 17 votos. Não havendo mais matéria na ordem do dia, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Obrigado. Pode. Obrigado.